Música Fala galera, hora de esporte na Boas Novas com o Atletas no Ar chegando, uma parceria com a missão Atletas de Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao Atletas no Ar. Hoje a gente mostra as semifinais dos campeonatos estaduais. Tem os principais resultados do Open Internacional de Atletismo e Natação Paralímpico. Arnold Schwarzenegger esteve no Brasil em um evento criado pelo Mister Universo. O Rio de Janeiro conquistou mais um título da Superliga Feminina de Vôlei e as meninas brasileiras também deram show na China. Tudo isso e muito mais a partir de agora, começando com o balanço das atividades dos Atletas de Cristo. Nosso amigo Marcos Grava traz as informações. Olá, amigos do programa Atletas no Ar. Aqui é Marcos Grava e mais um boletim especial sobre a missão Atletas de Cristo no Brasil. E conforme anunciado, neste último final de semana, aqui no interior de São Paulo, nós tivemos o curso de capacitação técnica em futebol nível 1, com a presença de mais de 20 pessoas. E o destaque foi a presença de duas chilenas, Marcélia e Daniela, que vieram de Santiago, no Chile, apenas para participar deste curso. E já querem levar também o curso para o seu país e assim poder treinar outros chilenos. Para você que não pode estar conosco, lembre-se, de 15 a 18 de junho, ali na cidade de Curitiba, durante o feriado do Corpus Christi, o quarto curso de Capelania Internacional, ministrado pelo FCA, o ministério mais antigo e o maior ministério esportivo do mundo. Capelães esportivos vão ensinar você que gosta de pastorear, evangelizar e discipular atletas. É isso aí. Voltamos na próxima semana com mais um boletim especial Atletas no Ar. Muito obrigado aí, meu amigo Marcos Grava. Vamos agora de vôlei, porque no domingo, o Rio de Janeiro e o Osasco protagonizaram uma partida emocionante na grande final da Superliga Feminina de Vôlei. Foi um duelo equilibrado decidido no quinto sete, que deu a vitória para a equipe carioca. Com esse resultado, o Rio se sagrou como o maior vencedor da competição. Quase 13 mil pessoas lotaram a Arena da Barra, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, para assistir ao maior clássico do vôleibol feminino no país. Diante da equipe do Osasco, as cariocas precisaram do tie-break, mas conseguiram triunfar em três sets a dois, com parciais de 25-19, 25-22, 25-22 de novo, 25-18 e 15-6, para levar seu 12º título da competição. Foi o confronto de número 83 entre as equipes brasileiras. O Rio tem 48 vitórias contra 35 das paulistas. As cariocas também levam vantagem no confronto em decisões. Em 11 finais, o time de Bernardinho tem oito títulos contra três das rivais. A líbero Fabi, de 37 anos, que venceu pela décima vez o campeonato e escreveu seu nome na história da Superliga. Como a jogadora com mais conquistas, disse em entrevista que é motivo de muito orgulho jogar pelo Rio de Janeiro. Ainda falando de vôlei, a parceria entre Bárbara Seixas e Fernanda Berti, formada pouco depois das Olimpíadas do Rio, já começa a colher os primeiros frutos. Cotadas para os Jogos de Tóquio 2020, a dupla conquistou, neste final de semana, o primeiro título na etapa do Circuito Mundial de Vôlei de Praia, em Xiamen, na China. Na decisão, as jogadoras do Brasil levaram a melhor sobre as donas da casa, Ang e Yuye, por dois sets a um, parciais 21-12, 19-21 e 16-14, em 50 minutos de jogo. A vitória no evento chinês deu o primeiro ouro para as cariocas, que se juntaram em setembro de 2016. Embora este seja apenas o segundo torneio internacional das atletas, o crescimento da dupla é nítido e tem tudo para fazer bonito no Japão daqui a três anos. Parabéns, meninas! O Brasil conquistou o título geral do Campeonato Sul-Americano de Canoagem, disputado na Colômbia. O destaque foi o medalhista olímpico Isaquias Queiroz, que saiu do torneio com cinco ouros. No C1, mil metros, no C1, quinhentos metros, no C2, quinhentos metros, C1, duzentos, C2, duzentos. O cara está com tudo. Parabéns, Isaquias! No Peru, Igor Coelho foi campeão do torneio internacional de badminton. Com o resultado, Igor deve subir ainda mais no ranking mundial da modalidade, podendo entrar pela primeira vez na história no top 50. A seleção brasileira juvenil foi a campeã do Campeonato Sul-Americano de Natação, disputado na Colômbia. Foram 107 medalhas. Destaque para Murilo Sartori, campeão dos 400 metros livre. E tudo isso veio mesmo com a crise da Confederação da Modalidade. Então imagina se esse esporte fosse bem administrado. É, rapazi, tem mais conquista brasileira. Essa vez no MMA. O cinturão dos pernas do Belató está de volta ao Brasil. O potiguar Patrício Pitbull não tomou conhecimento de Daniel Strauss e finalizou o americano. Pitbull entrou no cage, disposto a retomar o cinturão do Belató. Sem se encontrar na luta em pé, Strauss tentou a queda no início do segundo round, mas foi surpreendido. Patrício defendeu a investida do rival, dominou o pescoço e partiu para a guilhotina. Sem conseguir escapar do estrangulamento, Strauss foi forçado a bater aos 37 segundos do segundo assalto. Com o resultado, Pitbull agora conta com 26 vitórias e 4 derrotas. E essa foi a terceira vitória em 4 lutas diante de Strauss. Vamos começar nosso giro pelos estaduais, indo até Minas Gerais. E a decisão vai ser com o maior clássico do estado. No Independência, o Cruzeiro encarou o América. Se o primeiro jogo terminou empatado, no segundo a Raposa não quis saber de dor de cabeça. Diogo Barbosa cruzou e a Rascaeta pegou de primeira, 1 a 0. Também foi do Uruguai o segundo gol. Se bem que o passe de Hudson valeu ao menos uns 90% do lance, 2 a 0 Cruzeiro. Depois de empatar com o URT no primeiro duelo, o Atlético Mineiro goleou na segunda partida, essa no Independência. Marcos Rocha levantou e Rafael Moura fez de cabeça 1 a 0. Marloni foi derrubado dentro da área. Pênalti. Robinho partiu e ampliou. Marcos Rocha passou para Otero, que dentro da área chutou rápido, cruzado. 3 a 0 Galo finalista. E as finais acontecem nos dias 30 deste mês e 7 de maio. O primeiro duelo tem mando do Cruzeiro. Pessoal, a gente vai fazer um intervalo e na volta tem Open Internacional de Atletismo e Natação em São Paulo. E também o astro Arnold Schwarzenegger no evento sobre treinamento pesado na capital paulista. A gente volta já. Já estamos de volta com o Atletas no Ar. Agora, aquele momento muito especial que é anunciar os ganhadores do brinde aqui do programa, né, Weber? É isso aí. O felizardo de hoje é o Matheus Aranha, de Belém do Pará. O Matheus está sempre ligado aqui no Atletas. E ele até comenta sempre lá no Facebook. Essa semana ele disse que estava sentindo a falta do Thiago. É, sempre comenta. É, sempre comentando. Então falou que estava sentindo a falta do Thiago. Então, Thiago, aproveita e manda um abraço aí para o Matheus. Matheus, um abraço aí, cara. Valeu aí por sempre aí estar ligadinho no nosso programa. E continue assistindo aí. Espalha para todo mundo da sua cidade aí, cara. É, Matheus, ó, você vai levar essa camisa aqui. A gente vai entrar em contato com você aí pelo Facebook, ou então pelo WhatsApp, para mandar essa camisa aí lá para a sua casa. Então você pode esperar aí que vai ganhar essa camisa super especial aqui, um presentão nosso. E mais uma vez, obrigado aí você e todo mundo que acompanha o Atletas no Ar aqui na Boas Novas. Valeu, Matheus. 27 atletas paralímpicos brasileiros, 14 de atletismo e 13 de natação garantiram vagas nos mundiais das modalidades. As conquistas vieram no Open Internacional Loterias Caixa, disputado no fim de semana no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo. No atletismo, os índices classificatórios tiveram como base as melhores performances de 2016, ano dos Jogos do Rio. Mesmo assim, 14 atletas obtiveram a marca e já asseguraram presença no Mundial de Londres, que ocorrerá entre os dias 14 e 23 de julho. Foram registrados dois recordes mundiais nas provas de campo. Alessandro Rodrigo lançou o disco na classe F11, a 44,66 metros, e derrubou uma marca que perdurava desde 1998. Nesta mesma prova, na classe F57, Tiago Paulino alcançou marca de 48,04 metros, e também quebrou o recorde mundial, que era dele mesmo, e vai representar o Brasil em Londres. Já na natação, a quantidade de índices alcançados no Open surpreendeu a comissão técnica. Os nadadores ainda terão duas etapas nacionais, em junho e em agosto, além das competições internacionais chanceladas pelo Comitê Paralímpico Internacional. O atleta Daniel Dias carimbou o passaporte para o Mundial, nos 100 metros livre categoria S5. Ele ressaltou a importância do evento. Ter um evento como esse, desse porte internacional, e aí eu estou vendo muitos jovens fazendo o índice mundial. Então a gente fica feliz com essa renovação, com essa competição, e com o alto nível que a seleção brasileira para limpo de natação está mantendo. As etapas nacionais do circuito Loterias Caixa devem definir a lista de convocados das duas modalidades para os mundiais. No atletismo, os competidores terão até a primeira fase da competição, de 2 a 4 de junho em São Paulo, para confirmar as marcas estabelecidas pelo Comitê Paralímpico Brasileiro. Já os nadadores ainda terão a segunda fase, do dia 3 ao dia 5 de agosto, para obter o índice mínimo. O Open Loterias Caixa deste ano reuniu 316 atletas de 8 países durante 3 dias de competição. As provas das duas modalidades foram disputadas no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, na capital paulista. E o atleta paralímpico Alex Pires faturou a medalha de ouro no Campeonato Mundial Paralímpico de Maratona disputado em Londres. No domingo de manhã, o gaúcho foi o melhor entre os atletas da classe T45-46, que é de amputados de membros superiores. Alex completou os 42 quilômetros do percurso em 2 horas, 28 minutos e 20 segundos. Parabéns, Alex. Um laucoma aos 16 anos de idade mudou o destino do jovem Maxwell Valente, que sonhava com uma carreira no futebol profissional. Cego dos dois olhos, o maranhense encontrou nova vida no futebol de 5 e com apenas 2 anos na modalidade, o habilidoso Camisa 10 já ostenta o status de principal jogador da seleção brasileira de jovens. O sobrenome Valente não foi colocado à toa. Maxwell tinha todos os motivos para desistir do sonho de ser um jogador de futebol, mas a coragem em persistir mudou para sempre a sua vida. Tive glaucoma, acabei perdendo a visão, mas graças a Deus eu não baixei a cabeça, procurei buscar informações se tinha esporte para cegos, até então não sabia que cego jogava bola. Assim, ele conheceu futebol de 5, modalidade feita especialmente para pessoas com deficiência visual. Maxwell tem só 2 anos como profissional e mostra uma evolução impressionante em um curto espaço de tempo. Já estou na seleção, já fui campeão para a Panamericana, consegui marcar 3 gols e já consegui marcar gol pela minha equipe aqui. E me adaptar muito bem nesse esporte, saber ouvir os treinadores, o chamador, dominar a bola, que isso é o crucial para o atleta. E a gente sabe que isso é uma evolução muito grande em pouco tempo. Maxi se apegou na família no momento mais difícil de sua vida e confiou em Deus a sua restauração. Minha família me deu apoio, graças a Deus, quando eu precisei, me disse que minha vida não tinha acabado por ali, que Deus tinha planos na minha vida. E recebi apoio não somente da minha família, como dos meus companheiros, amigos, todas as pessoas que estão ao meu redor me dão apoio até hoje. Se você é telespectador, tem algum tipo de deficiência e pensa que a sua vida acabou, guarde bem as palavras desse cara. Quem perde um braço, quem perde uma visão ou qualquer tipo de deficiência não impede a gente de fazer nada, porque a força de vontade nossa e de Deus é tudo na vida. A gente não pode desistir dos nossos sonhos e nós se tornam melhor atletas do que os olímpicos. Isso aí, que belo exemplo, né? A seleção brasileira de judô, que vai representar o país no Pan-Americano da modalidade, que começa sexta-feira no Panamá, está treinando forte no centro de treinamento em Pindamonhangaba, em São Paulo. O Brasil terá 18 atletas na disputa, sendo 9 no feminino e 9 no masculino. Uma nova geração de atletas brasileiros está pronta para brilhar nos tatames. Bastante jovem, bastante renovada, mas é uma equipe que já vem treinando, competindo aí do sub-18, sub-21. Mas é claro, a experiência não pode faltar. Aí entra a campeã olímpica Rafaela Silva. O treino não é individual, a gente sempre procura ajudar as meninas da categoria de baixo, da categoria de cima, né? Que agora eu estou me sentindo até um pouco mais velha, né? Nesse grupo agora com a nova geração, mas é muito importante, porque quando eu entrei bem jovem na seleção, todos me acolheram muito bem. Outro destaque do Brasil é Stephanie Koyama. Ela tem só 21 anos, mas em 2017 já faturou dois ouros em torneios na Europa. Filha de brasileiros, a judoka morava no Japão até janeiro e ainda está se adaptando ao português. E agora a amiga me ajuda bastante, ensina bastante português, daí eu estou conseguindo falar. E no masculino, Leonardo Yudi, de 22 anos, é uma das promessas da seleção. O principal da minha categoria é o Victor Pernalberg, que ele está bem no ranking. A CBJ deu uma oportunidade para a gente mais nova, então tentar aproveitar essa chance para melhorar no ranking internacional. O evento esportivo Arnold Classic foi realizado no final de semana em São Paulo. O próprio astro Arnold Schwarzenegger esteve na capital paulista. O público pôde conferir de perto grandes atletas, celebridades fitness, atores e cantores, participar de atividades físicas e culturais, palestras e workshops sobre esporte e degustar suplementos alimentares. Foram cerca de 40 competições esportivas, olímpicas e não olímpicas, reunindo 10 mil atletas. A área de exposição cresceu 30% em relação ao ano passado e teve 150 marcas, com uma estimativa de volume de negócios em torno de 100 milhões de reais. Foram mais de 100 palestras e 4 mil congressistas. 80 mil pessoas estiveram nos três dias de evento. Em entrevista coletiva, Arnold disse que é a primeira vez que ele visitava São Paulo. Há 30 anos promovendo o evento, Schwarzenegger destacou que o fisiculturismo lhe deu tudo na vida e que graças a ele foi um astro em Hollywood, interpretando papéis como Exterminador do Futuro e Conan, e ganhou muitos milhões de dólares. O ex-governador da Califórnia também se disse muito feliz de ver crianças nos Arnold Classic, além de famílias, fazendo exercícios juntas. E que com 60 anos de idade, ainda pratica uma hora e meia de exercícios por dia. Voltamos ao futebol agora com o Campeonato Gaúcho, que teve surpresa nas semifinais. Nas duas partidas decisivas, houve cobrança de pênaltis. No estádio do Vale, o Novo Hamburgo voltou a mostrar força e empatar com o Grêmio. Barros emendou de fora da área no canto. 1x0 tricolor. Mas no escanteio, Júlio Santos subiu livre para empatar de cabeça. Com o mesmo placar do primeiro duelo, decisão nos pênaltis. E com 20 cobranças, o Noia levou a melhor. No mano a mano, Matheus pegou a bola de Kahneman. Amaral fez e deu a vaga ao Novo Hamburgo. O Internacional é o adversário, mas não teve vida fácil contra o Caxias. No estádio Centenário, o time da casa venceu por 1x0. Júlio César fez de cabeça o gol, devolvendo o placar da partida do Beira Rio. Mas nos pênaltis, o goleiro Kehler, que havia entrado no lugar de Marcelo Lomba, que se machucou, pegou o pênalti de Marlon. Diego fez o último do Colorado, garantindo o Inter na final. As semifinais acontecem nos dois próximos domingos. O primeiro é na casa do Internacional. Vamos fazer uma pausa e depois tem as históricas finais dos campeonatos Carioca e Paulista. Há 22 anos, Flamengo e Fluminense não disputavam a final do Carioca. Em São Paulo, Ponte Preta e Corinthians não decidiam desde 1977. É a paz. Voltamos já. Voltamos com o Atletas no Ar e agora com o Campeonato Carioca, porque esta edição vai ter um desfecho sensacional, né, Weber? Com certeza. Foram 22 anos de espera até que Flamengo e Fluminense se credenciaram para disputar a final do Cariocão. No Maracanã, o Botafogo iniciou os trabalhos com o chute longo de João Paulo. O Flamengo tinha a vantagem do empate, mas partiu para cima. E depois do primeiro tempo zerado, o rubro negro aumentou a vantagem. Everton cruzou, Vitor Luiz tentou cortar e deixou no pé de Guerreiro. O peruano bateu de primeira, 1 a 0. Depois Everton chutou e a bola bateu no braço de Fernandes. Pênalti cobrado e convertido por Paolo Guerreiro. Depois da disputa de bola, Hever empurrou Sassá dentro da área. Pênalti. O atacante alvinegro cobrou e descontou para o Glorioso, mas não deu tempo para a reação. Flamengo na final. O adversário é o Fluminense, que também tinha a vantagem do empate, mas goleou o Vasco no sábado. Sor Nossa cruzou e Richarlison, em duas tentativas, fez 1 a 0 o Fluminense. O Tricolor ampliou com um golaço. Lucas chapelou o Rodrigo, bateu cruzado e o Wellington Silva completou de letra. É, belo gol. E teve mais. Sor Nossa levantou na área e Léo desviou de cabeça. 3 a 0, Flusão. As duas partidas das finais acontecem no Maracanã nos próximos domingos. O Campeonato Paulista também vai ter uma decisão que há muito tempo não acontecia. Corinthians e Ponte Preta reeditam um duelo decisivo disputado pela última vez em 1977. No Itaquerão, o Corinthians entrou em campo com a vantagem de ter vencido o São Paulo no jogo de ida por 2 a 0. E o Timão ampliou num gol polêmico. Já Adson mandou a bola na área, Jô recebeu adiantado e fez 1 a 0. O São Paulo empatou no lançamento de Thiago Mendes para Lucas Pratos. O argentino ganhou da marcação na corrida e bateu para o chão. Acabou encobrindo Cássio aos 38 do segundo tempo. Não dava tempo para mais nada. 1 a 1 e Corinthians na final. A decisão vai ser contra a Ponte Preta, que havia goleado o Palmeiras em Campinas. Na Arena Alviverde, os donos da casa pressionaram muito. Chegaram a balançar a rede com o Dudu, mas o atacante estava impedido. No final, o Verdão só conseguiu marcar uma vez. Numa falha de aranha, que Felipe Melo desviou o meio no susto. 1 a 0 Palmeiras e Ponte Preta na final. No próximo domingo, a Ponte Preta recebe o Timão em Campinas. No domingo seguinte, é a vez do Corinthians mandar o seu jogo na Arena. O estádio mais caro da Copa do Mundo de 2018 foi inaugurado no final de semana. Com custo de quase 5 bilhões de reais, o local será palco da abertura e da final da Copa das Confederações deste ano, além de sete jogos do Mundial da Rússia. A construção da Arena São Petersburgo começou em 2007, mas os custos previstos no orçamento aumentaram consideravelmente, precisando ser modificados diversas vezes. A conta seria inicialmente bancada pela Gazprom, patrocinadora do Zenit, mas o governo local assumiu parte dos custos posteriormente. A nova Arena, que tem capacidade para quase 70 mil espectadores, fica na ilha de Krestrovsk e deixará como legado uma ponte levadiça ligando a área ao continente. A mobilidade dos torcedores é a principal preocupação dos organizadores do próximo Mundial. Conhecida como Veneza do Norte, por seus canais e rios, São Petersburgo sofre com o trânsito nas pontes durante o dia. Atualmente, sem retenção, o trajeto entre a principal avenida da cidade e o estádio demora cerca de 23 minutos. Olha, e esta semana tem jogos decisivos para os times brasileiros na Libertadores. Vamos ver aí os duelos. Amanhã, pelo Grupo 6, o Atlético Mineiro recebe o Libertar do Paraguai no Independência, 7h30 da noite. Na Arena da Baixada, duelo de rubro-negros. Pelo Grupo 4, o Atlético Paranaense recebe o Flamengo, 15h para as 10h da noite. Mesmo horário de Penharol e Palmeiras, válido pelo Grupo 5. A partida é no estádio Campeão de Siglo. Na quinta-feira, o Nacional do Uruguai recebe a Chapecoense, no Parque Central, 7h30 da noite. A partida é válida pelo Grupo 7. Pelo Grupo 8, o Grêmio recebe o Guarani do Paraguai, em sua Arena, 15h para as 10h da noite. Pessoal, o Atletas desta semana vai ficando por aqui, mas você pode falar com a gente sempre pelo e-mail atletasnoar, arroba boasnovas.tv e também pelo WhatsApp, 21-979-86-4957. E não deixe de visitar o site da missão Atletas de Cristo, endereço atletasdecristo.org, onde você encontra também a nossa loja virtual. Pessoal, um abraço. Tchau, até semana que vem.